Vida sem vida Se vive só de fantasias Porque na realidade Só Jesus te satisfaz Deus vê além das aparências E não precisa de evidências Antes da lágrima cair Está pronto pra te ouvir E também te ajudar Deixa Deus cuidar de você Pare de sofrer agora Ele te conhece tanto e quer te ver Mais por dentro que por fora Deixa Deus cuidar de você Pare de sofrer agora Ele apaga teu passado e passa limpo A tua história Deus vê além das aparências E não precisa de evidências Antes da lágrima cair Está pronto pra te ouvir E também te ajudar Deixa Deus cuidar de você Pare de sofrer agora Ele te conhece tanto e quer te ver Mais por dentro que por fora Deixa Deus cuidar de você Pare de sofrer agora Agora Ele te conhece tanto e quer te ver Mais por dentro que por fora Deixa Deus cuidar de você Vale de sofrer agora Vale de sofrer agora Ele apaga teu passado e passa limpo A sua história A sua história